Zayam! Zayam! Filho, você arrancou a planta, meu amor! Deixa eu mostrar como você tá lindo, vem cá, filho! Zayam! Ai, que bebê mais lindo de mamãe! Obrigado, é uma flor pra mamãe! Obrigado, amor! Ai, essa roupinha de mini gente! Mini papai noel pra mostrar pro Zayam! Zayam! O papai noel é bonzinho, amor! É bonzinho o papai noel, filho! É! É! Dá um abraço! Vai assim, ó! Calma, calma, calma! Aqui, ó! Não, não, não! Mentira! Olha o que seu irmão ganhou também! Filha! A fu tá ali! Bu! Bu! Oi, o que você quer? Isso não é seu! Pergunta pro papai noel! Que? Tem que perguntar pro papai noel! Isso é da Tite, da Tite! É! 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 Isso! Aí, Zayam! Senta ali, ó, papai noel! A venganha! 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 Não! Que máximo! Vamos abrir! A venganha! Caramba, caramba! Abriu! Abriu! Abriu, meu amor! Caramba! É uma bola do mundo! Vitor! Ah! 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 Meu Deus! Que que é, filha? Que que é, meu Deus do céu! Ui! 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 Não! Não chuta, filho! Abre, Tite! Ajuda ele a abrir, filha! Ajuda ele a abrir! Vamos ver, Zayam! Meu Deus! O que que é, Tite? Deixa eu ver aqui! Vem! Já tem mais um! Zayam! Zayam! Tem mais um! Meu Deus! Que que é isso? Um cartão dançante! Aqui, Zayam! Aqui, Zayam! Olha, Zayam! Olha, Zayam! O Blazer tá lá nos jogos dele, ó! Chupando pirulito! No joguinho! Deixa eu ver, filho, ó! Você jogava muito! Já não jogou! Aqui, outro pra você! Aqui! Aí, ó! Mais uma! Tó, tó! 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 E aí